Havia um homem adornado de riqueza Suas roupas, sua mesa, nada lhe fazia falta Havia também um pobre homem no caminho Esmolas vivia pedindo e ali na porta se assentava E desejava se alimentar com as minhalhas Que daquela mesa sobrava tão cheio de feridas chagas Era triste aquela situação e no seio de Abraão Ele foi descansar E o homem rico esqueceu que o dinheiro pode comprar no mundo inteiro Mas não compra a salvação A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo Seja pobre ou seja rico e morar lá em Sião Aqui na terra você pode não ter nada Mas lá no céu você já tem uma morada O homem pode até não dar nenhum valor Mas com seu sangue Jesus Cristo te comprou Aqui na terra você pode não ter nada Mas uma mesa pra você está preparada E muito em breve você vai se assentar E como rei nascer E desejava se alimentar com as minhalhas Que daquela mesa sobrava tão cheio de feridas chagas Era triste aquela situação e no seio de Abraão Ele foi descansar E o homem rico esqueceu que o dinheiro pode comprar no mundo inteiro Mas não compra a salvação A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo Seja pobre ou seja rico e morar lá em Sião Aqui na terra você pode não ter nada Mas lá no céu você pode não ter nada O homem pode até não dar nenhum valor Mas com seu sangue Jesus Cristo te comprou Aqui na terra você pode não ter nada Mas uma mesa pra você está preparada E muito em breve você vai se assentar E como rei irá ser Os portões vão se abrir E a coroa de glória ele vai te entregar E a medalha em seu peito ele vai colocar Filho você venceu E naquela mesa você vai se assentar Todo sofrimento ali vai acabar Uma nova história vai começar No céu você vai morar Aqui na terra você pode não ter nada Mas lá no céu você já tem uma morada O homem pode até não dar nenhum valor Mas com seu sangue Jesus Cristo te comprou Aqui na terra você pode não ter nada Mas uma mesa pra você está preparada E muito em breve você vai se assentar E como rei irá ser Vai ser No céu você vai morar Vai morar Vai morar No céu você 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 vai morar